. 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 E aí, vamos que vamos, certo rapaziada, naquela forma aí, vamos tentar o veneno, tá ligado, daquele jeitão, fazer um bota da hora. Aí, não vou falar muito alto, porque eu tô com uma dor muito foda no pescoço, tá ligado? Tô psicólogo nervoso, então não tô podendo... Tô psicólogo. Cês não vão ver, eu sou muito animado, certo? Mas tá ligado, bora fazer aquela vibe foda, certo? Mas tá ligado, bora que começa. Aí, a garra tá como nessa, certo? 30 segundos pra ele. Gol, 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 gol. Vem, vem, ó. Me sincero nessa cultura, como eu vou nessa cultura, grita hippie, hippie, hippie. Me sincero nessa cultura, como eu vou nessa cultura, ou vou chegar por a peça. Ou a peça te fatura. Minha rima, ela ativa o mental, ela ativa a sensibilidade. É por isso quando eu faço, não foco no meu carnal, nem na minha vaidade. Atas, você é um pouco complexo, só que minha rima é um forte conversa. Mas, complexo que eu conheço é o tempo da comunidade. Só que eu trago rima na batida, faço freestyle que já sou movida. Cê pode tuta, até falar que cê é um menino de ouro com toque de midas. Só que você pra mim, mano, não é, e é por isso que você é prata. Só que de prata, mano, cê é tinta que é foca quando acaba lá na lata. Não me sinto como um menino de ouro, vesti minha prata. Eu sou um menino de ouro, mas faz como se eu fosse um menino de lata. Ou quem sabe como homem de lata, eu trouxe o ouro, eu trouxe a prata. É que eu só tô inteligente, que quando eu rimo, pupila de lata. É difícil me entender. Cê falou que era complexo de sociedade. Infelizmente, o seu complexo é outro, eu só conheço de inferioridade. Então pode ser o seu. Cê falou que você é complexo. Eu também sou uma coisa complicada, outra coisa é não ter nexo, que é o seu caso. Somos lados diferentes, de uma diferente moeda. Só que a sua é como reais, eu sou de cruzeiros a mais, pra MCs que só falam merda. Aê, muito barulho pra esse áudio, família? Aê, naquela hora de quem começou pra alçar e com vontade, barulho para as rimas de HRK? Máximo respeito. Comitado diferentemente, barulho para as rimas de Atlas? Certo? Aê, uma zero atas. Aê, vamos pedir um favorzinho, chegar mais, rapaziada. Chegar mais, família, pra intimidar os MCs. Aê, tchau. A gente tá intimida, é você que vai. Vai, tchau, seu público tá... Só falar de satanás, que ele fica intimidadinho, ok? Que isso, mano? Então, para que bora, sai, então, rapaziada. Nós é pouco mais, mas é... Vem lá, gente, pra dar uma ponte pra mim. Vem lá, gente, pra dar uma ponte pra mim. Vem lá, gente, vai, de uma, certo? Vem lá, gente, vai, de uma, certo? Vem lá, gente, vai, de uma, certo? Sem grito, ó. Uou, 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 uou. Aê. Sem grito, não tá contagem, hein? Vem lá, tem três, dois, um. Botando você, brilhinho, boto, isso é o esboço, eu sou outra prima. Você falou que eu era complexo, mas não tem nexo, nasce, arriba. Aprendi que ser inteligente não é uma coisa ser complicado. Ser inteligente de verdade é explicar o difícil e fazer fácil. Ou parecer fácil, mas eu faço o parecido possível. Por de base, eu apenas faço, mas eu acho que nunca impunível. É que pra mim, seu passo é falso, e sem você já é previsível. A diferença entre nós é inestimável, eu sou invisível. Você não vê de onde vem o golpe, cê de novo, cê morreu. É como se fosse pequeno, que faz, nem começou, e você já perdeu. Mas não é ca.o, você deu quem, ô. Entrou no ringue, cê já morreu. Isso não é terra da garoa, jocos, robos, a boa são meus. Não, cê tá enganado, eu faço freestyle. Sabe que agora cê tá no lamento. E é por isso que eu vou te matar, seu corpo na calçada fica de exemplo. Você falou que você é invisível, sou invisível, eu vou te explicar. Na verdade, tu tá só invisível, tá só quem reconhece o meu talento. Se você, mano, não reconhecer, sabe que tu tá que cê fica pra trás. Você falou, mano, de homem de lata, sabe que agora eu já tiro sua paz. Homem de lata, eu faço freestyle, sabe que agora eu tô nessa postura. Homem de lata, né? Homem de ferro, se eu amar sua lata, não tem armadura. Você não tem o que eu faço, minha rima não, mano. Repetir seu tração. É por isso mesmo, o atlante, cê é feio, cê é vacilão. Terceiro, 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 terceiro. Só pra ter certeza, né, cara? Terceiro, terceiro, mano. Só pra ter certeza, né, cara? Não, mas se sabe, ó. Eu já fiz? Que isso? Tá que dizer, que tu já tá me xingando? É, é? É? Que comer. Caralho, mano, nunca me empolpar, mano. Terceiro, eu atiro a coisa. Eu fui, que mora! Soldado de Jesus abatido. Chama! Vem com pai, ó, meu irmão. Eu chego por agora. Música Mata esse cara da Chico! Mata esse cara da Chico! Que é batalha boa pode ter certeza que é a mais brava do domingo Mata esse cara, machico! Mata esse cara, machico e vem no rô! Mata ele, caralho! Mata ele, caralho! Isso é chico, caralho! Isso é chico, caralho! Pô, 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 rá! Sabe, mano, que eu vou te matar E é por isso que você busca brigo Você falou até de inteligência, eu entendi E é por isso que eu vou jogar na sua cara, brigo Sua inteligência, ela não vem de outro mundo Sua inteligência, ela não tá aqui na terra Porque do seu pisarito do código, ele é tipo um avatar Inteligência artificial não funciona comigo, mas É quatro, quatro por quatro, eu mato esse arrombado Cê fez o sinal de quatro, porque cê sabe Se eu tivesse uma força na mão, cê seria esquartejado Só que você tem que entender Você falou de bolso, e esse é de sabotagem Porque eu aprendi como já falha o meu parceiro Que só vai trazer a mala, mano, que tu se abagaja E falou de avatar, hoje cê vai apanhar Você é como um ang, mas encontrou o seu caminho É que eu realmente tenho uma seta na cabeça E a seta na cabeça só me mostra meu caminho Que sou eu, por isso cê perdeu Cê queria rimar bem, mas quanto atas se fudeu Por isso tem a seta, você não entendeu Eu sou uma grande pergunta, mas a resposta ainda sou eu Que não é você, pois você vai pro chão Cê veio pra perder, mas cê é um vacilão Água, terra, fogo, saca, natureza Eu sou o quinto elemento, o elemento do três Que não vai matar Cê falou de resposta, eu tenho que te perguntar Por isso que você não é vagabundo Se cê soubesse as respostas, saberia que não Mas sabe o domingo Eu não tô mais tábio e eu nunca disse isso Eu me esforço pra manter meu compromisso Eu não respondo tudo, sou igual você Eu pergunto hoje, pra amanhã eu respondi Pra amanhã eu respondi, então volta pra amanhã Só que hoje vai morrer Pra mim cê não é uma tração Cê falou de avatar, pra mim cê é um cuzão Ele é rei do que eu conheço, é o que foca seu coração Mas cê não usou, mas não tocou o coração Cê falou que eu tenho isso, eu acho que não Tocou meu coração, vale mais do que holocrata Mas há um round atrás eu não era um homem de lata GOOOOOOOL Aê, tá ligado daquela forma, certo não? A gente que começou, que aqui terminou, o terceiro round de foda, certo família Muito barulho para cima de HR, GOOOOOOOL Com o botado indiferentemente, barulho para cima de ATLAS GOOOOOOOL Já vai te chamar aí, tá na final, fora aqui